Amanhã o governo federal lança um novo programa habitacional Casa Verde Amarela que deve atender mais de um milhão de famílias. Neste ano, 600 mil moradias já foram entregues. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou apartamentos em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foram entregues 300 apartamentos, um deles o da Janaína, que recebeu as chaves e a visita do próprio presidente. A cada um, cada pouquinho que ajudou, a cada um que ajudou, eu fico muito feliz. Eu fico muito, muito grata. Os apartamentos, de 39 metros quadrados, tem sala, dois quartos, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional fica em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com quase 300 mil habitantes. Vão viver aqui famílias com renda de até 1.800 reais por mês. E se a gente considerar que cada família tem em média quatro pessoas, 1.200 pessoas serão beneficiadas. Esse ano, no mês de julho, e aqui está Pedro, que é o nosso parceiro, nós estamos comemorando, presidente, a entrega, apenas na sua administração, de 600 mil unidades residenciais no Brasil. Na terça-feira, nós estaremos lançando o novo programa habitacional, porque este presidente está preocupado em que as pessoas mais humildes possam ingressar no sistema habitacional. Pode ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios no bom sentido no parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos.